Eu vi o que estava acontecendo ali, eu tomava partido pelas meninas, pelo jeito, pela voz que eles se posicionavam, mas eu não vi o que acontecia quando eu não estava. Quando ela não estava na minha presença, ela via de uma maneira, e quando ela estava na minha presença, ela via de outra maneira. Inclusive, depois que eu saí, eu vi um dia ela falando lá com a galera, porque a galera tenta, eu não quebra a cabeça, eles tentam entender porque o outro saiu. Aí ela falava, ah, porque ele tinha falas muito ricas, ele tinha um jeito bem violento, ele tinha que jogar, tudo que ela escreveu ali praticamente era o que ela era, era o que ela era dentro do jogo, e um incrível poder de manipulação, e na verdade, assim, o sentimento hoje pra mim é o cair no grupo errado, eu achei que era um bom jogador por analisar as coisas, a gente sempre tenta medir as situações, que até a gente tinha nada a ver com o índio, e ela jogou com o índio, utilizado pra caramba, depois a gente viu que as pessoas falavam da vida pelas costas, e, nossa, eu nunca fui, se a galera procurar vídeo, assim, eu nunca fui de acordo com a maneira que ela tratava as pessoas, até a própria briga dela com a Carla, eu bati muito na terra pra estar viajando, o rancinho que ela tinha dela... O seu grupo ali era Projota, Carol Pincar, Poca, e depois entrou a Lumena, né, que se aproximou de vocês, e vocês jogavam mesmo, né, tentaram, não lutar, fizeram os planos de Beto, de Monto, né, e muita gente aqui fora, mas jogava muito rápido, nessa maneira como vocês estavam se comportando, é, nós separamos o futuro pra ver alguns momentos, né, pra comentar esse jogo junto com você, ouviu. Não tem como detalhe da pessoa que você vê muitas, o ideal é a união dos mortos da Ná, que a gente tem que fazer, também, a gente tem que fazer, também, a gente tem que fazer, também, a gente tem que fazer. Conconcriendo o seu corpo que ela tem que fazer, também, a gente tem que fazer, também, a gente tem que fazer, também, a gente tem que fazer.